Olha aí galera O que Dom Pablito fez comigo Conheço Wesley Disse ele que ficou Meia hora fazendo isso aqui Benedito Por enquanto sim Gilson Por enquanto sim Não o cara pintou meu olho mano Olha Cabeça verde Meu Deus Vou pegar nossas cores aqui Cadê Ah agora eu queria skin pra andar com ela Temo elixir Pera aí Colocar esse aqui Esse aqui que é muito importante Esse aqui que a gente vai fazer a parada Esse aqui Andar com isso aqui Madeira Sempre bom Tá Nossa quase apertei J Olha isso mano Tá bom vai No oficial vai ter também Aí o oficial o bicho pega O oficial o bicho pega Mano troll Você é louco Bom Calma aí galera A gente quer fazer algumas coisas aqui Primeiro Primeiro Tigre Obrigado Para de ficar assim Primeiro deixa eu ver uma coisa Vamos ver se Olha Dino Scanner mudou Por isso que não tava pegando Agora tá pegando Dá até pra filtrar Caraca Quando os caras fazem o mod da hora É tipo o teleporter Quando os caras fazem o bagulho da hora O bagulho fica da hora da hora mesmo No bagulho da hora Demonic Golem Tá Eu gostaria de domar um Demonic Golem Mas Será que eu vou ter que derrubar ele Não deixa esse bagulho pra lá mano Por favor Divinibubdog Demonic Terrorbird O que a gente vai domar hoje galera Ah mas você tá com raiva de mim assim Paulo Que isso mano Não João Acho que ele não vai fazer live não hein mano Leão Marsupial É a gente pode ver Como é que é o nome dele mesmo Taylacolel O que é isso São os bichos que tem e não tem Divinibar Por que que não tem esses bichos aqui Por que que não tem os Ghastly Tá aqui no spawn não Que ruim mano Tá Vamos ver o Taylacolel Vamos ver se funciona isso aqui Alfa Ó 520 63 31 63 31 Eita cara 63 31 Vamos ver 63 63 31 Será que tem que forçar o spawn deles Alguma coisa assim Salve Robinho 63 31 Vou lá de águia primeiro mano 63 63 31 Bora lá Vamos ver Não fiquei Não fiquei não Pablo Mas provavelmente ele gravou Não pode dar spoiler Salve Ezequiel Olha o Six Ué Trocou de conta Bora Bora comer Bora comer 6331 Ah claro Na Redwood Não pode falar Não pode falar Mas eu vou ficar sabendo Vamos atrás do Taylacolel Bem-vindo Jean Chega mais na live Chega mais na live Ah Entendi 63 63 31 Rapaz Que demora Pra chegar aqui 63 63 31 Mais ou menos aqui Tem que tomar cuidado Pra não pular em mim Meu Deus Tá bom Calma 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 Meu Deus Eu falei Tomar cuidado Pra não pular em mim Caraca Calma Me controlei Apesar Eu estava calmo Mas eu estou mais calmo agora Nossa Beleza Tá aqui o bichão Caraca Tomei um couro Mano O Aga Também bateu Nele Caraca Tomei um couro Mano Quanto tem de torpor Vai cair rapidinho Vai cair rapidinho Maluco Não Kiara não está trabalhando Daqui a pouco ela entra aí Tá vendo Achou que eu ia falar Que ela não está trabalhando Mas ela não está trabalhando Caraca Caraca mano Quase faleci ali O bicho não largava É isso mesmo? Já me largou aqui Cadê o bicho? Tá por aqui galera Tá atirando né velho? Toma Caraca mano Porra duas vezes velho Nossa Calma 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 Meu Deus do céu velho Vamos para a base Que sufoco com esse bicho Mano Oh Duas vezes velho Duas vezes veado Pô Oh Toma Toma Desgraça Caraca mano Duas vezes Duas vezes Que maldito mano Bicho bruto Bicho bruto velho Não Sérgio Nunca joguei Oh Bicho bruto mano Caraca Beleza Beleza Vamos lá Estou mais calmo Vamos continuar Taylaca Taylaca Fazer a cela do mano Taylaca aqui Tu é uma desgraça Pablo De ter feito isso comigo Mas vai ter volta Vai ter volta Ah Mas vai ter volta É Eu que comecei Comecei devagarzinho Fiz uma pinturinha ali Cara não O cara já desenhou Todo Todo meu corpo Bom Dreadful Taylacolel Domado Caramba mano Desgraçento Duas vezes O bicho pulou em mim Eu saí Ele voltou pra árvore Ficou lá Ó Só esperar o idiota voltar Mano Na hora que eu voltei Ele ficou olhando E Pula e sai de mim De novo mano Isso é louco Bom É isso aí ó Vamos ver a cara Do bichão aqui ó Ó a cara de Otário Pula em você mesmo